Salve salve família! O vídeo de hoje é sobre namoradas e esposas dos jogadores do juventude. Quer saber quem são as companheiras dos jogadores do juventude? Já deixa logo seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time ou seleção que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo! O goleiro Gabriel, de 32 anos. Ele é casado com a Ana Ferreira. O goleiro Matheus Claus, de 30 anos. Ele é casado com a belíssima Júlia. O Danilo Bosa, de 26 anos. Ele é casado com a belíssima Beatriz. Ela é formada em Educação Física. O zagueiro Zé Marcos, de 26 anos. Ele é casado com a Hilary Danelon. O zagueiro Lucas Freitas, de 23 anos. Ele é casado com a belíssima Júlia. O Ian Couto, de 23 anos. Ele é casado com a Maria Fernanda. Ela é publicitária. O Ian Couto, de 23 anos. Ele é casado com a belíssima Marcela Rodrigues. O zagueiro Abner, de 20 anos. Ele namora com a Maria Clara. O lateral João Vitor, de 22 anos. Ele é casado com a Camila Carvalho. E, juntos, o casal tem um filho. O Everton, de 23 anos. Ele namora com a Amanda. O Alan Ruschel, de 35 anos. Ele é casado com a Marina. E, juntos, o casal tem dois filhos. O Gabriel Inocêncio, de 30 anos. Ele é casado com a Dani Dias. O Mandaka, de 23 anos. Ele é casado com a Beatriz Barbosa. Ela está se formando em Educação Física. E, juntos, o casal tem um filho. O meio campista Kaique, de 28 anos. Ele é casado com a Carla Cristina. E, juntos, o casal tem dois filhos. O Daniel Peixoto, de 27 anos. Ele é casado com a Evelene Limeira. E, juntos, o casal tem uma filha. O meio campista Kelvin Gomes, de 21 anos. Ele é casado com a Nicole. E, juntos, o casal tem uma filha. O meio campista Ronaldo, de 27 anos. Ele é casado com a Daniele Cravo. E, juntos, o casal tem dois filhos. O Luiz Oyama, de 27 anos. Ele é casado com a Mi. E, juntos, o casal tem dois filhos. O Luiz Oyama, de 27 anos. Ele é casado com a Jessica Alva. E, juntos, o casal tem dois filhos. 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 O lendário Nenê, de 43 anos. Ele é casado com a belíssima Jessica Garduce. Ela é terapeuta. E, sua conta no Instagram, está chegando aos 100 mil seguidores. O atacante Eric Farias, de 27 anos. Ele é casado com a Thaise. E, juntos, o casal tem duas filhas. O Gabriel Taliari, de 27 anos. Ele é casado com a Paloma Barbosa. O Edson Carioca, de 26 anos. Ele é casado com a Isla Real. E, juntos, o casal tem um filho. O David, de 24 anos. Ele é casado com a Andressa. E, juntos, o casal tem dois filhos. O atacante Lucas Barbosa, de 23 anos. Ele é casado com a Priscila Lima. E, juntos, o casal tem dois filhos. O Gilberto, de 35 anos. Ele é casado com a belíssima Natália Barreto. E, juntos, o casal tem um filho. O Gilberto, de 25 anos. Ele é casado com a Paloma Barbosa. E, juntos, o casal tem dois filhos. O Gilberto, de 25 anos. Ele é casado com a Paloma Barbosa. E, juntos, o casal tem dois filhos. O Gilberto, de 25 anos. Ele é casado com a Paloma Barbosa. E, juntos, o casal tem dois filhos. O Gilberto, de 25 anos. Ele é casado com a Paloma Barbosa. E, juntos, o casal tem dois filhos. O Gilberto, de 25 anos. Ele é casado com a Paloma Barbosa. E, juntos, o casal tem dois filhos. O Gilberto, de 25 anos. Ele é casado com a Paloma Barbosa. E, juntos, o casal tem dois filhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.